Fala Vaquerama do meu canal, o Johan Vlogson aqui, iniciando mais um vídeo, pessoal, estou na cidade de Serrinha, aqui na Bahia Essa semana os trabalhos é na etapa do Clube dos Trinta, aqui que está ocorrendo na cidade vizinha de Lamarão, no Parque Santa Maria Ontem teve o primeiro dia de classificação, hoje vai ser o segundo, Clube dos Trinta é um campeonato só para aspirante e amador Muito top, pessoal, a organização, gosto bastante de trabalhar nesse campeonato, até porque é uma vaquejada curta, de sexta, sábado e domingo Cumpre horário certinho, entendeu? Boiada boa E eu vou ver aí, pessoal, se eu consigo trazer aqueles vídeos de GoPro, né? Falar com os amigos aí, para ver se eles nos ajudam a colocar a câmera no capacete do vaqueiro de esteira, né? Vaqueiro esteireiro, para ver se a gente consegue pegar aqueles conteúdos top, visão GoPro que vocês gostam de assistir Beleza? Pessoal, lembrando, antes de tudo, deixar o like, se inscrever no canal, né? Que isso aí ajuda bastante, o nosso canal vai continuar crescendo E é isso aí, pessoal, quando a gente estiver a caminho, eu vou estar fazendo aí alguns vídeos Quando eu estiver trabalhando também, eu vou fazer alguns vídeos aí com o pessoal lá E vou ver se eu consigo colocar essa GoPro, né? Não o capacete da galera, beleza? Valeu, pessoal, e até daqui a pouco, até a vaquejada Fui! E aproveitamento, ele vem na 220, novembro no show, seu nome E na rota, vem Dudu, vem Dudu No aeroporto, vem Dudu Oh, vem Dudu O aeroporto, vem Dudu, voltando, vem Dudu, voltando, vem Dudu, agora que está na pista Já prepara Chifil Palito, já prepara a volta lá, vem seguindo o Ladeirão João Guimarães já prepara pra vir Sobe Romário Paz Vene Rimeiro já prepara no final pra voltar, prepara e volta Palácio aí que vai, primeiro negócio, funcionou O bloco vem na pista, agora volta lá, que vem apresentando a vez, agora os jogadores querem volta Lugeraldo, Lugeraldo, tudo bom dia Enche o seu palito, vai passar a volta lá, que vem do Bulezec Negra O bloco vem na pista, agora volta lá, enche o seu palito, agora vem a 200 Agora quem se apresenta, volta lá, vem a ferra Doutorado, é bom, bichinha, prepara, dá uma postura de entrada Vem, doutor, a volta, vem, doutor, vem, doutor, vem, doutor Vem, doutor, vem, doutor, vem, doutor, vem, doutor Vem, doutor, vem, doutor, vem, doutor Vem, doutor, vem, doutor Vem, doutor, vem, doutor Vem, doutor Tá nervoso? Eu não Tô sentindo você mei olhando concentrado Vai, não Vem, doutor Aí ele volta a rosto, ele volta a m cura Na piedra Vai, seu posto A proteção A ben procesada Então Doutor Ajuda Vamos lá. Fala, Fala 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 Fala, Fala 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 Fala